Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar aqui um vídeo diferente Porque muitas pessoas já me perguntaram se eu tenho algum distinto de estimação Se eu tenho cachorro, gato Mas pessoal, eu não tenho nada disso Porque o meu irmão tem alergia, né mãe? Essas pelas, essas coisas Então a gente não pode ter nenhum animalzinho com pelo Somente gato, né? Sim Não dá pra ser gato, né? É E pessoal, eu tenho coelho Sim, eu e meu irmão A gente tem coelho da Oizy Oi A gente tem quatro fêmeas Duas é minha e duas é dele E pessoal, eu ia mostrar pra vocês hoje aqui, né? Porque muitos de vocês me perguntam Eu ia mostrar pra vocês hoje Só que pessoal, vocês não sabem o que aconteceu Eu vou ter que mostrar pra vocês isso Pessoal, eles escaparam Sim, tem que estar em algum lugar Elas, né? Elas escaparam, quer dizer Né? E pessoal Olha, tá muito espaço aqui E olha o tamanho do buraquinho Licenças, e deixa eu mostrar o tamanho do buraquinho Cuidado que ela pode aparecer em qualquer canto É É que aqui tá em obra, pessoal É Olha, deixa eu mostrar Ali, ó Gente Vocês tão vendo um buraquinho ali, ó Bem ali, pessoal Aí, elas Eu não sei, gente Como elas conseguiram escapar Porque elas tão muito gordinhas Então não dá pra passar ali Minha mãe fala que é só pelo que elas têm Que elas tão gordas Porque elas são magrinhas Ah, gente A gente tem galinha também Tomei um susto agora Porque aqui tem uma árvore E eu não gosto de ficar aqui, gente Porque tem galinha Eu tenho o maior medo Sim, tenho medo de galinha É mesmo, né? É, a galinha é do pai E às vezes elas ficam soltas, gente Elas se soltam sozinhas Aí eu tenho medo de ficar aqui Eu não fico E pessoal Os bichinhos tão trancados Eles ficam soltos Eles ficavam soltos Antes da obra Que tá tendo obra aqui em casa Como eu já falei Nos outros vídeos pra vocês, ó E eles tão bem aqui Onde os bichinhos ficam Então olha o tanto de bagunça, pessoal Que tá Tem uma antena bem aqui Que a gente não usa mais E tá aqui Então eles iam ficar tropeçando em tudo E não ia ter espaço, ó Tem muita coisa aqui E também Muito material E pessoal, ó Ia fazer mal Eles iam pensar que era comida ali Porque ali também tem cimento Tão quebrando Então eu ia fazer mal pra eles Mas e agora Eu vou te dar a câmera Pra você mostrar Eles que acharam os coelhos Então Você vai ficar aí Com a câmera pra gravar Então, pessoal É, eu já vi fuga da galinha Mas dos coelhos Eu nunca vi Calma aí, pessoal Ah Ó Eles tão bem aqui, ó Eita Ó Tão ali Eu não sei se dá pra vocês verem Mas eles tão ali, ó Tão ali Ó Tão ali, ó Olha eles Olha a pessoa Que grandão O que é? Olha o botabinho Não, você não vai lá Olha os dois branquinhos Olha os buracos Olha os buracos Entrou A fogo dos coelhos Olha lá Eles não entram na casa deles Olha isso, eles estão correndo Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele super like Se inscreve no canal pra você que não é inscrito E ativa o sininho das notificações Pra ficar por dentro de tantos novos Aqui no canal, tá bom pessoal? E se Deus quiser a gente vai chegar a 2 mil inscritos Então já se inscreve aí Pessoal, não sei por que eu fico olhando pra cá Se é pra olhar pra cá Ai gente Um beijo no coração de cada um de vocês Tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau